Música Pensando a respeito, eu acho que ler devia ser proibido. Nada contra quem ler, mas de certas coisas não se duvida e ler não é nada bom. A leitura nos torna incapazes de suportar a realidade. A leitura tira o homem de sua vida apacata e o transporta a lugares nada convencionais. Para uma criança o perigo é ainda maior, porque ela pode crescer inconformada com os problemas do mundo e querer até mudá-lo. Dá pra imaginar? E tem outra coisa. Ler pode estimular a criatividade e você não quer uma criancinha bancando, geniozinho por aí, quer? Além disso, a leitura pode tornar o homem mais consciente e a ser uma confusão se todo mundo resolvesse exigir o que merece. Nada de vagar pelos caminhos da imaginação simplesmente porque leu um bom livro. Há quem diga que leia engrandece, mas eu não conheço um caso sequer. Quer um conselho? Silêncio. Ler só serve aos sonhadores e sua vida não é uma brincadeira. Cuidado. Ler pode tornar as pessoas perigosamente mais humanas. Ler pode tornar as pessoas perigosamente mais humanas.